Olha, a gente está falando de um acidente grave em que morreu uma pessoa e outra ficou ferida. Aconteceu na BR-060 em Santo Antônio do Descoberto. Você vai ver detalhes desse caso agora. A cena na rodovia era de destruição. Peças e destroços dos veículos espalhados por toda a estrada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da D20 estava bêbado, invadiu a pista contrária e bateu de frente nessa picape e em outro carro. O condutor da picape morreu na hora. Já a motorista do terceiro veículo envolvido no acidente precisou ser levada para o hospital. O condutor que provocou tudo isso foi preso e levado para a Delegacia de Águas Lindas de Goiás. O teste feito pela PRF apontou que o motorista estava com 0,34 miligramas de álcool por litro de ar. Ainda falando sobre esse grave acidente na 060, a gente fala com a Kátia Gomes agora ao vivo. Eu quero saber se o motorista que causou esse acidente foi preso, permanece preso. Boa tarde. Oi, Neila. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ele está preso, sim. Ele está aqui na primeira DP de Águas Lindas de Goiás, porque aqui é a central de flagrante. Então, quando aconteceu esse acidente, ele foi trazido para cá. Mas como o caso foi ali na altura de Santo Antônio do Descoberto, ele deve ser transferido ainda hoje para a Delegacia de Lá. Como você contou agora, foi um acidente realmente muito grave. Ele ia sentido Brasília quando perdeu o controle, atravessou a pista, atingiu dois carros. O homem morreu na hora e a mulher está gravemente ferida. Pior disso tudo, né, Neila, que esse homem estava embriagado. E segundo o delegado que eu conversei agora há pouco com ele, ele estava realmente muito bêbado. Era um alto índice de álcool que ele havia ingerido. Então, ele deve ter perdido esse controle, porque ele estava fora de si no momento do acidente, Neila. E essa pessoa que morreu no acidente, que foi pega de frente numa picape, já foi identificado quem é essa pessoa? Não, a polícia ainda não identificou esse homem, mas como ele estava indo no sentido Goiânia, e a placa do carro dele também é de Goiânia, a polícia acredita que ele seja morador de lá. E como aqui foi feito apenas o flagrante, o caso vai ser investigado pela polícia de Santo Antônio do Descoberto, então é lá que eles vão apurar, fazer esse levantamento, vão colocar a placa no sistema para identificar o dono desse veículo, que provavelmente é o motorista. Eu conversei com o delegado, Neila, vamos ouvir o que ele disse. A polícia rodoviária federal, quando teve contato com ele, já notou que ele se encontrava em aparente estado de embriaguez. Mesmo assim, fizeram o teste do etilômetro e o aparelho constatou que ele estava com a capacidade psicomotora alterada em decorrência do consumo de álcool. E teve vista que ele foi o causador do acidente, pela imprudência, e ainda pelo fato de ele estar sob influência de álcool, constatou 0,34 miligramas por litro de ar alveolar. Então é uma quantidade considerável, que já caracteriza o crime, tanto o crime de embriaguez ao volante, mas também uma forma qualificada do crime de lesão corporal culposa no trânsito e homicídio culposo no trânsito, tendo em vista que uma das vítimas vieram a óbito. Foi a primeira vez que ele provocou um acidente pelo mesmo motivo ou isso já tinha acontecido? Olha, segundo o delegado, Neila, eles ainda não têm essa informação, aqui foi feito apenas o flagrante, então vai ser investigado o caso pela delegacia de Santo Antônio do Descoberto. Aí lá eles vão ver se ele já cometeu esse mesmo crime ou outros crimes, né? E esse cara dirigindo embriagado causou mais uma vítima no trânsito, mais uma morte e deixou a mulher gravemente ferida. Agora a gente torce para que essa mulher se recupere, né? Porque senão ele vai ter causado aí duas mortes no trânsito, Neila. E saiu ileso, né? Obrigado pelas informações, Kátia. Olha, dizem que é muito inteligente quando a gente aprende com os nossos erros e sábio quando a gente aprende com os erros dos outros. Se a gente vai tomar uma birita, a gente não dirige, não. Obrigado.